4ª sequência de este movimento aqui Ok? Essa é a minha lua de frente Queixada, martelo, bênção, armada negativa de Angola Ok? Mais uma vez 1. Eu vou aqui para a minha lua de frente 2. Eu vou aqui para a minha lua de frente Ok? Ginga, Andrzej Ok? Um Ginga 1. Eu vou aqui para a minha queixada Stop! Liga para os croids na forma Pop! O Ginga Stop! Paralelo, martelo Ok? Ginga Paralelo Martelo Finga Old Stop! Benção Finga Benção Finga Coça fora, paralelo e armada Finga 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 Obrigado.